Por duas vezes chegamos a Santiago de Compostela, pelo caminho francês, passando por este arco do palácio, onde os artistas se apresentam aqui, às vezes com uma gaita galega, não é o caso de hoje. Descemos as escadarias. O primeiro contato que temos é com o Rostal dos Reis Católicos. Logo em seguida, avistamos o ayuntamento, a Praça Dobradoiro, e esta segunda vez resolvemos fazer o caminho a Fisterra e Muxa, e descemos por esta rampa, até por sinal, bem sinalizada. Já tem, logo no início, uma sinalização indicando a saída de Santiago. O primeiro dia que saímos estava chovendo, mas depois, o tempo ficou bom, e em quatro dias fizemos Fisterra e Muxa também, a pé. Bom, aqui nós avistamos a Catedral, fantástica Catedral, que está com uma torre em obras. Só que o ano que vem, vamos tentar fazer o caminho português através do porto, e a entrada do caminho português é um pouquinho diferente da entrada do caminho francês. E no outro lado do ayuntamento, atravessamos agora a Praça Dobradoiro. E estamos chegando próximo a esse colégio, parece que é o colégio de São Jerônimo. Aqui o pessoal costuma deitar aqui e ficar contemplando a Catedral, quando chega a Santiago. A Catedral, realmente uma bela visão, estamos nos aproximando, então, da entrada do caminho português. Sobem umas escadarias aqui, do outro lado do ayuntamento, vemos ali a Praça da Alameda,